E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu estou trazendo mais uma partida com o palhaço O novo assassino do Dead by Daylight Então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like pra ajudar na divulgação desse vídeo Vamos usar esse gameplay e vamos tentar matar todo mundo Porque é pra isso que estamos aqui na terra Beleza? Vamos lá E começou na dispensa cruel Galera, é o seguinte, vou ser bem sincero com vocês Vocês viram a última partida aí, nossa, de Dead by Daylight E tivemos um pequeno problema, por quê? Porque eu não sei jogar com o assassino Essa aqui é oficialmente a minha segunda partida de assassino E o palhaço é um cara muito complicado de se jogar Porque ele é um cara que não fica stealth, não fica nada Ou seja, a única coisa que ele tem pra ajudar é uma poçãozinha que dá uma pequena cegueira Quando a gente acerta no cara E eu já achei uma pessoa ali Ali, ó Beleza Vamos tentar pegar essa primeira Eu fiquei concentrado aqui Vamos focar nessa menina aqui Que ela tem a loot box Loot box não A caixa de consertar os bang louco Olha ela lá Não podemos perder ela de vista Porque ela é muito importante pra gente começar esse jogo Olha ela lá, quase que eu perdi, hein Então galera, eu tava falando que o palhaço é difícil demais É um bagulho impossível de realizar Mas pegamos a Marieta É que é o nome dessa mochinha aqui Marieta, vem pro colinho do papai, hein Vamos te colocar aqui no espirtinho mágico do palhaço satânico Vamos lá E outra galera Hoje é um sábado, sábado à noite Então só tem expert jogando esse jogo hoje Então tem que tomar cuidado demais Porque vai dar muito errado isso aqui Beleza? Então vamos procurar o pessoal aqui Porque dá difícil Não sei por que eu tô falando Opa Não sei por que eu tô falando Opa Você tá tentando escapar ali Não vai conseguir Eu tô indo atrás dessa mulher aqui Eu tô indo atrás Porque eu tô nervoso Você acha que você vai escapar, meu amor? Não vai Viu? Se tem uma coisa aqui Você não vai escapar Pegaram outra mulher lá Pegaram Vamos atrás dessa menina aqui Vamos lá Vem aqui, meu amor Você vai para o espirtinho Vem aqui Linda e meiga E abusada Beleza Vamos fazer minha poçãozinha aqui do mal Beleza Agora Vamos continuar procurando as outras galerias Né? Vamos deixar ela ali Sofrendo Não, eu vou por aqui Porque eu vou seguir o meu instinto, né? O meu coração tá dizendo que eu tenho que ir por aqui Por quê? Porque a galera vai tentar salvar ela pela esquerda Então eu tenho que ser esperto, né? Não posso dar uma giguata Aqui, beleza Não encontro ninguém Não encontro ninguém Esse gerador não está sendo feito Não encontro ninguém Com certeza Só porque eu desisti de ir por aquele lado Opa! Meu amorzinho Encontrei a maluquinha da toolbox de novo Vem aqui, meu xia Não vou jogar O negócio Porque senão eu vou perder tempo Então eu prefiro continuar correndo atrás dela Opa, bebê Deu errado pra você Não deu? A mulher A mulher lá ainda tá no espelto Acabaram de resgatar Foi só eu falar por quê? Porque eu tenho uma maldição na língua, né? Eu tenho uma maldição Tudo que eu falo acontece Beleza Vamos colocar essa demônia aqui Segunda vez que ela tá sendo levemente espetada A galeria já fez um generator Ela já está pedindo por ajuda ali Ela já está no hang Mas eu não vou ficar aqui porque eu não quero camperar, né? Não quero fazer isso Opa, jovem safado Fica aí, velho Você acha que eu não vou atrás de você? Eu vou, meu querido Eu vou até o inferno Veja quem está aqui O senhor velhinho de papai Parece que ele não consegue se locomover muito bem Eles estão indo atrás da mulher lá E eu vou esquecer o cara, obviamente Porque eu não sou idiota Deu errado, bebê A última vez que ela vai pro espetinho agora Adeus Adeus, amiga Já foi pra ti Já foi, já se foi Já se foi o disc Vamos dar o reload Nas nossas caixas aqui Bem de boa Beleza Um peregrino já se foi Faltam quatro Faltam três, né? Na real Porque eu esqueci como é que conta Opa, olha quem eu acho Vamos primeiro ferir essa mocinha Que tá com o uniforme Da Nigéria Vem cá, bebê Não foge, não Eu vou te alcançar Não importa onde você vá Eu não quero saber Eu vou pegar você Beleza? É isso que eu tenho Para te dizer Porque rimar eu sei Opa Ela me fez Uma trepezinha Mas eu vou atrás de você Até no inferno Viu, querida E pra completar Eu tenho marcas aqui Tá? Opa Eu falei demais, né galera? Quando a gente fala demais É isso que acontece Oxe Ai, bebê Deu ruim pra você Tá bom? Vamos colocar você Num espetinho bacana Aqui Uma coisa que não vai É o que? Ela tem skill De escapar Desgraçado Mas eu estou te vendo Amor De que adianta Minha skill De escapar Se mesmo assim Eu vou te pegar Vem cá, bebê Vem cá, bebecinha Peguei a bebecinha Tem um cara aqui Eu vou deixar aquela mulher No chão E vou pegar essa aqui Que tem a toolbox Que eu não quero Eu não quero ter o Eu não quero ter o azar De como é que fala? De me dar mal Caso Caso Como é que a gente fala? Ela tem a toolbox Ela vai conseguir Consertar os geradores Rapidamente É isso que ela vai conseguir fazer Ela escapou Vamos tentar pegar ela Mesmo assim Galera Ela me deu o maior Olé do Brasil Planeta Terra Opa Vamos ver se a gente Escuta o choro dela Galera Parece que eu me perdi De todo mundo Beleza Vamos recapitular Fui deixar a mulher no chão Me dei meio mal Meio bege Mas Vamos lá Vamos seguir o padrão Ela foi curada Desgraçada Nunca mais eu cometo esse erro Viu? Quando eu quis dizer Nunca mais Eu falo Nevermore Ah! Que inferno Eu vou pegar essa pessoa De todo jeito Não importa o que aconteça Ela tá pra cá Ela tá pra cá Certeza Não falei? Vem cá Vem cá velho desgraçado Vem cá Vem cá Vai pra longe mesmo Vagabundo Vai pra longe mesmo Vai lá Vai pro chão Vai pro espeto Direto O maluco Tá me tirando Como otário Velho Sabe pra onde eu vou botar você? Eu vou botar você no inferno Lá embaixo Morou? Então se liga na parada aí Alguém errou um gelador E eu vou errar a faca Que é esse véi safado Fica aí meu amor Beleza Vamos atrás da galera Essa é a primeira vez Que eu boto esse véi no espeto Uma galera errou ali O Paranauir Será que tem gente pra cá? Tem Não tem não Mas beleza Alguém tá indo Buscar ele Eu não sei Mas eu sei Que tem uma galera Tentando fazer gerador E essa galera Que eu preciso impedir Não é mesmo Então vamos lá Pra cá tem gente Não consigo Não, não tem ninguém aqui Opa Salvaram o velhote O velhé Com o velhé Beleza Vamos lá então Bebeiros Por onde você vai escolher sair? Ah Por aqui né Temos pegadas Pra cá Meu Deus Cadê essa galera? Eles estão me tirando Como atário Caras Mas não estão Tanto assim não Viu Porque é Vingança A vingança Meu amor Ela é Plena E pelo visto Tem mais gente Aqui Tentando Correr Os bagunhos Ah é Bebê Você vai pro inferno Agora Ai que desgraça Meu Deus Galera Eu tô começando A ficar muito nervoso Tô seguindo os passos Dela Que ainda estão Tão frescos Tem gente Aqui em cima Né E isso Não erre não Viu Ela tá aqui em cima Ela tá aqui Não tá É o véi Amigo Adeus pra você Tá Foi um prazer Estar contigo Até então Vamos a segunda vez Pro ganchinho E vamos voltar lá Porque a mulher tá lá A mulher tá aqui Eu sinto Rapaz Ela tá aqui Perto Eu vou quebrar Esse negócio Eu tô sentindo A presença dela Bicho Eu juro Por tudo Achei A maldita Agora já era Gata Você tá no chão Eu vou quebrar O bagulho Eu vou te botar No espeto E você tá ferrada Vamos lá Bebezinha Vamos O cara escapou Beleza né Suave Aqui em cima Tem espeto Não Tem sim Hahaha Vamos ver se a gente Acha a galerinha Não sei qual é a vez Que eu tô botando É a primeira né Primeira vez Que eu tô botando A mocinha no espeto Vamos ver pra onde A galera está se reunindo Né guys Que droga Falta um gerador Um fucking gerador O outro tá pra lá E eu sei que tem gente lá Eu tenho que ir lá Eu não posso simplesmente Ficar aguardando Olha lá Não falei Não falei bicho Não falei E eu tô aqui Adeus velho Já era pra ti Eu vou quebrar Essa porcaria aqui Pra não dar chance Pessoa atário Vem cá meu amigo Adeus Adeus Tem uma no espeto Só tem uma pessoa Pra tentar resgatar Dois Vamos ver quem Ela vai escolher Bom resgatou A mocinha lá Suave Mas se eu não me engano Já era pro velho Essa última vez Exato Já era pro velho Agora meu filho Agora The creature is going to catch Agora eu tô nervoso E eles estão lá Obviamente Vamos lá Pegar esses malucos E dólar atrás Eu tô vindo Amor Ela se escondeu aqui De novo Mas ela come cocô Não é possível Ela deve comer cocô Não é possível Meu Deus Que idiota Amiga Você é muito burra Mulher Mulher Morta A outra Eu espero que ela ache Um calabouço Porque senão Eu vou levar os quatro Vamos ver se essa louca Tá aqui Porque deve ter um plano Das duas estarem aqui Não tem nenhum plano rolando Amigas Aparentemente Não estão chegando Vamos por aqui Vou deixar viver Rapaz Vou deixar viver Porque eu sou uma boa pessoa Ela vai tentar resgatar Amiga O que que eu vou fazer Eu vou Esse aqui tava mal Consertado mesmo Vamos voltar lá Porque vai rolar o bait Todo mundo sabe Eu acho que ela tá procurando O calabouço Pra salvar Amiga Não tá Matei Rapaz Então só tem uma desgraçada No rolê O bagulho vai ser Como achar essa louca Mas beleza Vamos tentar Temos dois geradores Só um faltando Pra consertar Opa Ela esteve por aqui Ela esteve por aqui Vamos seguindo os rastros Vamos seguindo os rastros Opa Tá na minha frente Adeus gato Gato Gata Sei lá Meu amor Eu vou seguir os seus rastros Até o inferno É melhor É melhor que você ache o bagulho Porque se não Minha amiga Eu vou levar os quatro Para o inferno Não vou nem Não vou nem gastar Meu negócio aqui Aqui não tem mais nada Gata Já era pra ti Beleza Adeus Será que ela vai desconectar Não vai né Vou levar os quatro Maluco E eu vou matar naquele Espetigo ali Bem longe Que é pra não ter problema Tenta escapar Amor E tenta Mas só tenta Porque não vai conseguir Nossa Essa partida foi topíssima Galera Deixa o like Se você gostou Acabamos de vencer Aqui ó Vou até soltar Botar poções mágicas Aqui no chão Pra deixar ela feliz Pra deixar tudo bonitinho Tudo rosinha Tudo bonito Tudo belo E maravilhoso É isso aí Eu vou encerrar o vídeo Pra quem não se esquece De deixar o seu like E se inscrever no canal E também aqui embaixo Na descrição Você encontra o link Da minha stream Na Twitch Então acessa lá E me segue Que eu vou fazer várias lives Por lá E é isso aí Até mais galera